Boas Pessoa Boas Pessoa Estamos aqui com mais vídeo E hoje estamos aqui com mais um vídeo De Amazense 4 O quinto episódio do meu canal Então pessoal, hoje estamos aqui com um modo novo Aqui ó Adivinha É um modo português né Este aqui já é uma melancia É uma melancia Já não sei É um modo externo mesmo Tipo estas não Estes que são as melancia que tenho de usar né É um E é Português Tem aqui Aqui tem outro Oh Aqui tem outro Aqui tem outro Isto é a polícia Oh WTF É a PSP aqui ó Ou o comando Carros ou a patrulha da PSP E o carasso E aqui outros Eu nem sabia estes Nice Isto é a esquadra da PSP Ah Sério Taxi E é isto É Os antes da PSP Nice Ok mano Deixa eu ver aqui o que que tem aqui Deixa eu pôr isto em pausa Não no ouvido é É o jogo Não está me andando Não tem aqui os bombeios Tem aqui bombeios Um dos caminhos Um dos caminhos Prontos Fiz merda ali Tem aqui outra coisa Aqui É para aqui alguma coisa O que é que se passa a ver que tem aqui Ali Zé Ali tem uma almança e um caminhãozito E aqui E aqui Tem aqui outro É se não sabia E aqui O que é aquele quartel né Aquele quartel Isto de que é um Aquele quartel Um quartel qualquer Que os bombeios de ambulância E uma ambulância De lá de fora Não me lembro onde é E tipo Tem aqui o que é Aqui tem bombeiros Mamância Jipe Bombeiros estranhos Bombeiros de respiro Acho que é a resgate Tem aqui não sei o que é Embaixo tem aqui os caras Bombeiros Tem aqui outros Olha nice Nice O que é este carro Um carro Tem aqui uma ambulância Ah é esta Ou esta É uma delas Acho que é esta Que é uma espécie de ambulância Não é uma espécie de Ah não me lembro mesmo Tem aqui outro O que é que tem aqui O que é que tem aqui O maluco Não sei E pronto Vamos lá Tem aqui um gajo ferido E aqui O que é que tem aqui Aqui É um acidente E um gajo ferido Não sei porquê Mas ok Clique no 1 Envio Uma ambulância Aqui Uma ambulância É Saída da ABC 33 4 1 Então Tem mais aqui Este Estranho Não tem mais nada Não tem mais nada Eu acho que vou ter de uma ambulância para aqui Uma ambulância velha Aqui no 3 já Tem aqui a ambulância do Não O INEM Não Mas estávamos a chamar o INEM Bora Alarmo INEM 1 Agora eu quero esperar o Anacrestão Sei lá o Anacrestão Sei lá o Anacrestão Bombeiro Sais de onde? Daqui é eu As girantes são tudo parecidas, o que é que tem aqui? O que é isto? Isto não é o INEM Isto é o INEM? Tipo este carro, há um carro aqui, eu não sei qual é o carro Será que este tem alguma coisa? Tipo eu não sei merda nenhuma O que é que tem aqui? Isto também dá para me enxergar Velho, eu quero um caminhão que tem a coisa E este? Este tem! Vê ali Portugal velho Portugal mano, Isto é não? O que é? O que é? O que é? Tempo muito complicado 3, 03 É Vou chamar aqui uma viatura do trânsito Patrulha de trânsito a caminho Viatura da PSP no local Tantara Ai caralho Puta de barulho O que é? O que é? O que é? O que é que maluco está? Talvez a... Estas aqui não é portuguesa, ok? uma skin deutch não me lembro o que é deutch é um país qualquer só que não me lembro o que é ou vem aqui e se esteve ok oh quando chegou o camión velho o camión está aonde? oh isto é a viatura ai a viatura de transe nice eu acho que esta não funciona porque velho anda para aqui anda para aqui não se parece do fire station oh caralho entra ai estacionei acho que agora está disponível não estás? será que está disponível não é? yes a viatura de box wagon oh caralho está disponível oh está aqui o camión ambulancia será que é uma ambulancia? transporte doentes transporte doentes nice cuidado ai senta ai para ai o que é isto? bombeiro não não é é um coiso ou vai buscar a merda do coiso ou vai buscar a merda do coiso onde é que ele vai? o maluco vai para casa ok ok tem que que mamar assim tudo já não sei por não vai o maluco ou desligar a sirena ok WTF WTF ei vai policia e não não minutos eu estou nesta merda de emergência ou stop stop ok e ah Yeah. What's a fucking guy man? Oh my god, I don't know what the fuck this guy doing. Okay, eu estou na verdade. de trânsito velho PSP de trânsito ou onyx vai ainda cá olha aqui é uma coisa vou escavar PSP de estranho eu não sabia que era assim PSP de trânsito é que fecha mano o gajo que está lá dentro já morreu siga caralho tudo para trás vambora isso mesmo se gosta siga para trás e repassa aqui não vai perceber o gajo vai estar onde? está aqui andando a pé o pé vai em direção aqui algum carro qualquer o pé não traves ok? vai ser de bosta não é mais assim 4 é uma bosta nos outros jogos não o pé ai arsor desligar a sirene mano olha as luzes quer dizer WTF um gajo aqui a atirar o mu onde é que já estás aqui? tu vais-me do facinho eu gosto de estar com as duas bugadas parece onde é que tu vais? não vais para aqui? vai sempre ir reto onde é que está o gajo? o pé está aqui o que está a fazer aqui? eita cheio de caminhão aqui velho eita porra não sabia não sabia mesmo caralho o que é isto aqui? é só um carro não sabia que isto é um caminhão grande caralho mas também não sabe tem um carro de escada queres ver? isso agora volta para o seguinte é verdade estes aqui peers Eu acho que já vai ter de chamar a Biotuba da PSP, não? 3, 3. Aqui está a Biotuba... É aqui ó. Está aqui a Biotuba da PSP. Carrinha de... De... Méticologista. É por isso. Da PSP. Siga. E pronto, não anda. Vamos lá na área. Lá vai ela para o local. Aqui está uma carrinha de choque. A polícia de choque. Está uma viatura normal. Não é normal. São de trânsito. Aquela área de... Esta é a patrulha escolar. A patrulha de escola. Esta aqui acho que nem é para usar. Mas é igual é. Só consigo clicar naquela. E neste. 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 Não consigo nem naquela. Esquerda para usar só este e este. E aquele do carro da patrulha de trânsito. E é isso. Um vírus. É isso. Eu tenho aqui estas ambulâncias. Ip. Os caminhos cá fora. Nice. Os caminhos cá fora. Nice. O jipe. Vamos para o acidente. Anda. Só agora que ele vem aqui. Fora-se. Um mural. O que é isto? Só um carro. Be luzes, be luzes. Olha eu vejo aqui um... Um... Uma... Um... Um... Coz de um... Um... Como é que eu digo? Velho. Eu vejo aqui no mapa. O coz de um... Vermelho. Quer dizer que esta aqui algum bombeiro. Ou algum caminhão. Ou o caralho. Não vejo nada. Não vejo nada mesmo. Nem perceberam. Foda-se. Velho. O que é isto? A abduaoura tem... É... O melócio vai embora. O quê é que fizemos? Certo? Certo? Tá fixe. O mapa está fixe mesmo, parabéns aí ao gajo que fiz o mod português, está bem fixe. Tem aqui caminhões que me lançam um carro do Enem. Uma fábrica, para quem não tem texturas estes carros, um carro estranho. A parte de trás está um bocado estranho. Isto vai ser sempre a mesma, isto vai ser a missão? Não consigo tratar de um suficiente? Caralho. Demoras a chegar meu, foda-se. Chego. Se estiver tudo bem, não sei porque é que for chamar. Liga as sirenas. Vejo luzes. Tira uma merda luzes. Não aconteceu nada aqui, só estou aqui viaturas a fazer. Mas ficaste aí parado. Tem semáforo. Liga as sirenas. O que? Que seca. Eu quero ver que não ele fica de mascar de gás. Ficou um bombeiro, um besão. Ok. Este nem pode tirar nada. Não pode fazer nada. O que este modo tem de mal é que o criador do modo a criar fez uma merda. Ele não pôs o tal truck, ou seja, o reboque. Então, não sei. Estás a gozar comigo? É um árabe. É o Alakba. O Alakba bateu o carro. Virou o caminhão de bomba. O Alakba virou o caminhão de bomba. Os islâmicos. Alakba. Já não é preciso tudo. Não há problema. Não há problema. Não há problema mesmo. Tudo para o guardel. Para os guardelos não devia servir. Não são precisos aqui. Só vou chamar o caminhão grua. Para tirar o caminhão da estrada e pula ali. Porque não há reboque. Então vou chamar o caminhão grua. Não há problema. Não há problema. Qualquer forma. Partiu. Irmão. Cancunha. Ao seu carro. Estás a gozar comigo? Não, velho! O que é que se passa aqui? Ele ficou parado... Não, não pancou. Está na frente policial. Não, não pancou. Não, não pancou. Olha que bugou aquilo. Eu só preciso deste zé, caralho. Não, não pancou. Chega! Bebe merda, o gajo não sai mais dali, foda-se. Eles não estão a chegar agora. Socorro. Socorro. Ai ai, sir. Eu vou pôr o caminhão aqui velho, aqui. Ou aqui, eu quero... Qualquer sítio. Tipo, já podes ir embora, policial. Ow, shit. Não se faz nada. Meu Deus, nunca mais trago este modo. A sério, nunca mais trago este modo. Sei que havia um foguete, um foguete, mas nunca mais trago o modo. Entrando o carro vai-te embora, foda-se. Ai, policialigado. Vai-te tirar isso, o que é? Olha a casa velho. Vai bater na casa. Ponto, espancou na casa. Ponto, espancou na casa. colisão rodoviária tipo agora já não sei este é ainda para este porto este porto tem ferraris dentro não acerta em ferraris dentro não é Lamborghini é ferraris não sei se chegou onde não me lembro chegou aqui ao hospital grande é verdade o hospital é enorme o hospital isto tudo isto tudo já não é é isto isto aqui isto aqui isto aqui também isto aqui já não é isto aqui não é mas isto é isto é é muito grande tem bombeiros no hospital ai tem aqui o INEM também é 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 Se filmar o que? Filmar o que velho? Filmar o carro? Filmar... A coisa do comboio. A linha do comboio. A linha ferroviária. Não vais andar aqui velho. Tem aqui a estação. Eita porra militares. Militares aqui da força aérea. Tem agentes da PSP aqui. Marinheiros, agentes da PSP. Não dá por aqui um carro estacionado. Vê-los? Tipo eles vieram a pé né? Vieram a pé. WTF? Olha o outro caixa da televisão. Vão filmar o que? WTF? Tem aqui um estacionamento. Tem que arrupar a polícia por perto. Tem dois... Tem dois aqui dois PSPs. Que estão aqui a pé. Vieram simplesmente a pé. Para patrulhar a zona a pé. Ou se calhar tem aqui um carro a paisano. É... Acho que não é nenhum. Por menos este é mais... É tipo... Mas acho que não é nenhum. É tipo... Vamos à missa. Então... E como... Como é que foi a missa velho? Hum... O padre rezou. Fiz a missa toda e então... Hum... É isto é uma seca. Não apeteciamos de estar no café. WTF? O que é que eu estou a dizer? A missa está fechada. O padre acabou a missa a bocado. E isto é assim, né? Não se vê nada na rua. É um complemento zero. Completamente zero. Não se vê nada. Cheio de casas. Carros estacionados. Ó... Já se vê aqui algum. Aqui também é... As quadras da vófia, né? Aquilo mudanças. O mapa aqui... Não tem nada. Nem quiseram pôr aquele navoeiro que está para os mapas. Nem nada. É mesmo... O mapa assim. Aqui outra viaturas. Aqui não sei o que há. Uma boutique. Tipo aqui se faz nada. Ó... Tem aqui outras viaturas. Aqui o hospital. Aqui o parque de campismos, né? Aqui o carro. Deixe-me ver o que há dos caminhos tem Tem isto tudo Este chip aqui bem de fixe E tipo, não vem nenhuma emergência Também não acabei esta, não há coisa para revoco Mas é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Porque ele vai ser uma bosta, não é para darem like Se vocês quiserem dar like só porque quiserem Podem dar, mas tipo, eu não gostei do vídeo, ok? Mas vou ter de publicar senão eu não tenho vídeo para hoje E então é isso pessoal, espero que tenham gostado Deixem like no vídeo se gostarem Se não gostarem deixem-nos like É a mesma coisa para mim, este vídeo sou uma merda Mas é isso pessoal, espero que tenham gostado Eu vejo na próxima Um abraço Fui!